Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu pensei em abordar a série Bandidos na TV, que eu tô assistindo na Netflix, no canal de streaming. Foi indicado por vários amigos meus, vários conhecidos, na verdade, da minha marca, do Projeto A Banca, o Davi Aplique, lá da Onda Sul. O pessoal falou, você tá assistindo Bandidos na TV? E é um tema que eu demorei pra ver, né? Tá até há algum tempo já na plataforma. Porque, como eu já vivo um pouco essa realidade, todo mundo fala do Capão Pecado, o Banal Prático do Ódio, dos meus livros, o tempo todo relacionado a isso. Então eu fujo um pouquinho da ficção, né? Ou dos documentários sobre esses assuntos. Mas, tanta gente insistir e tal, eu falei, pô, eu vou assistir, assim como os olhos que condenam lá, que eu não vim ainda porque ainda não tive coragem, tá ligado? Com o assunto, esses assuntos mexem muito comigo também. Mas, o Bandidos na TV, eu resolvi ver e, rapaz, a história do Wallace Souza, né? Que é do Canal Livre ali, que é um apresentador do Canal Livre, um programa jornalístico em Manaus. A série aborda isso. É uma série totalmente documental, então totalmente real, assim. Esse Wallace Souza, ele começou como apresentador, apresentando um programa muito violento, mas também com um pouco de humor ali, né? Aqueles programas que a gente tem nojo, né? Que aqui, na Zona Sul de São Paulo, ele pega muito, tá ligado? É muito... tem muita audiência. E que foi reproduzido através dos anos, né? Depois você vê que os arquétipos, como o programa do Ratinho, esses programas foram todos copiados aí do programa do Wallace, né? Do Canal Livre, lá em Manaus. E esse cara acaba, depois de falar muito de traficante, de bandidos, de perseguir muita gente com as reportagens, ele acaba tendo aí três mandatos como deputado estadual e os três mandatos como mais bem votado, assim, sabe? Tipo, o cara virou muito popular. O programa começou a ser muito popular, né? Porque ele pegava ali os crimes em primeira mão, pegava as vítimas ali, mostrava os corpos, tudo. É tudo aquilo que a gente não gosta, né? Aquela barbárie, sabe assim? Mas é muita audiência, né? Porque o povo acaba sendo acostumado por osmose até a ficar vendo isso, né? E é um... o dia a dia é cotidiano violento do pessoal que mora lá também. E aí no meio disso entra um ex-policial que é denunciado, né? O cara tá ali fazendo coisas erradas e tal, que é o Moa. E aí nisso esse cara acaba fazendo um depoimento contra o Wallace, né? Contra o Wallace ali, o apresentador do programa, falando que na verdade ele trabalha com o Wallace cometendo aqueles crimes. A questão da série principal, e aí eu não vou dar spoiler, né? Mas a questão da série principal é essas dúvidas. Porque ele denuncia o Wallace ali logo no primeiro capítulo, ali na virada do primeiro pro segundo. Então não é nada demais assim, não é spoiler nada. Mas ele denuncia o Wallace falando isso. Só que o Wallace também, ele começou a investigar há uns anos atrás um outro político que tá envolvido com crime. Que eu não vou falar aqui o crime pra não falar o que é, porque também é surpreendente, né? Mas... e então... Tem uma reviravolta assim o tempo todo, sabe? Uma evidência contraria a outra, você fica com dúvida. Isso que eu achei genial da série, né? A série usa de artifícios. Não sei se vocês sabem, eu sempre falo isso, assim, que eu escrevo os roteiros também. Então eu já escrevi pra Fox, já escrevi pra Universal Channel. Vou começar a escrever um novo roteiro esse ano com o meu parceiro Mark Bechard, que é o meu parceiro de roteiros aí, meu grande irmãozão de roteiros. Então a gente vai escrever uma série ano passado, estamos escrevendo um outro trabalho esse ano. Então eu manjo um pouquinho de roteiro, estudei bem isso assim, né? Claro, do meu jeito, sempre independente, sempre com os livros, as referências, sidefields e tal. Então, tem aqueles momentos que você vê que a pegadinha do documentário, que ele beira quase... Não é...